A CIDADE NO BRASIL Eles estavam dizendo que se tornaram mudanças. Sim. Ele disse que o D.N.A. foi enviado o D.N.A. de uma vez. Ele não tinha falado assim. É isso aí. Sim, sim. Então, depois de um tempo, a gente se tornou um pouco mais rápido. Você conseguiu usar os dados de DNA? Eu acho que não sei saber mais detalhes. A Red não tinha que te ensinar. Mas isso é verdade. Eu sempre estava usando isso. Por causa disso. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Obrigado! Obrigado! Tchau, tchau. 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 Apenas! Apenas! Ok! Apenas! Apenas! Ok! Apenas! Apenas! Ok! Oh! Apenas! Come get me! I'm not scared! Apenas! 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 Tens! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! 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 Obrigado!